Fala pessoal, tudo bem? Julián mais uma vez. Estamos aqui hoje com esse Constellation 2012-19-320. O caminhão é zero, não tenho o que falar, esse caminhão tem apenas 95 mil km. Pessoal, primeiro eu queria agradecer vocês aí, 6 mil inscritos no canal. Obrigado aí por acompanhar, prestigiar os vídeos, comentar. Se gostar do vídeo, curta, comente, compartilhe com seus amigos. É isso aí. Então vamos lá. Caminhão com 95 mil km originais, não tenho o que falar, pneu usado tudo nova, tanque de alumínio, tem que falar mesmo. pneu novo, chassi. Tudo certinho, quinta roda, tudo certinho. Vou deixar aqui mostrar pra vocês. os lacres. Vamos lá pra parte de dentro. Bancos em ótimo estado. quilometragem do caminhão original. O caminhão não tem interclima, porém tem ar-condicionado, funcionando, gelando. Esse não tem nada quebrado, e não tem nada mesmo. Esses dias eu falei de um caminhão que não tinha quebrado, mas não tinha percebido, o pessoal ficou bravo comigo, mas esse não tem mesmo. vídeo elétrico funcionando. Víder elétrico funcionando. Segue a parte de dentro do capô que eu esqueci de mostrar pra vocês aí, detalhado. caminhão. Caminhão lacradinho, nunca bateu. Basicamente é isso, pessoal. Tem que falar do caminhão. Você que não é de Curitiba, não é da região, não se acanhe porque tá longe. A gente é bem sincero, mostra tudo que tem no caminhão, tudo que não tem, faz vídeo detalhado. Teve cliente do Pará, 3 mil quilômetros, veio buscar caminhão com a gente aqui. E não tem erro. Você vem com 100% de certeza. Só chegar, vem encher o recibo, transferir o dinheiro, leva embora. Beleza, pessoal? Obrigado por assistir mais esse vídeo. Compartilha com seus amigos se gostou. E até o próximo vídeo.